Salve galerinha que falou o Ebiton, hoje a gente vai ver mais um vídeo lá do canal do Dezenove dos Cortes, que é o Teixe Não Rio, os melhores cortes do Vai Dar Namoro, lá do... Da hora mano, bora ver né? O nome dele mesmo, mano. É o J, Júlio. O nome dele é Júlio ou é Júnior? Júlio. Porque eu vejo uma galera escrevendo Júnior, tá ligado? Tipo eu vi um meme lá da Tiffany dizendo que tava grávida dele e ela colocou Júnior, aí eu fico, oxe, como é que é o negócio? O link do vídeo original vai estar na descrição do canal do Dezenove, se inscrever, deixar o like, deixa o like também no nosso aí, comente alguma coisa e vambora pro vídeo. O Júlio, eu acompanho ele desde o funeral da minha avó. A gente deve ter mais ou menos que a descendência coisa aí, meu avô era joalheiro na Itália e ele foi pro Brasil, conheceu a minha avó. A cara dessa vez tá com filtro ou é assim mesmo? Você tem uns traços da minha avó quando ela era mais nova. Essa é a mina que diz que saiu com o Neymar, tá ligado? Tem um papai dela dizendo que saiu com o Neymar. Ela era muito assim, ela tinha esse olhar assim, parecido com o seu, sabe? E os lados são, e você pode olhar o formato dos seus lábios assim, lembra muito de gente da minha família. Pô, para de viagem, cara. A minha avó apaixonou com ela. Tá, cara, tu tá dando ideia na mina ou é no Júlio? Como é que é isso? Mas ele era italiano. Ela, ela é, pô. O sobrenome era Guido. E eu acho assim... Pau, hein? É, eu acho fascinante. Eu já vi você em uma live com você uma vez. Rafa, onde é que você me levaria no primeiro encontro, então? Nossa, cortada boa. Eu levaria você em Jasper, no Canadá. Eu sei que ela tá gostando do outro gado, do outro participante. Eu vi. Que história é essa, Mariana? Você tá gostando de outro participante? Eu não. Tá, pensa que eu não vi não, tá? Eu vi. Eu vi isso. Ela já teve um caso com o Grayson. Já? Eu não vi. Ela até trocou um número com ele. Não foi ela que tava gostando com o Júlio também, não? Eu acho que ela, eu acho que ela, pontos que os Grayson não lembram. Não. Poxa vida. Trocou sim, ó. É, eu acho que eu já vi ela trocando ideia com o Júlio, cara. Ela parece uma pessoa gente boa. Não, é verdade, é verdade. Ela parece uma pessoa gente boa. O amigo dele tava falando, falou pra mim. Eu tô bem pegando a Mariana. Ela tá dando chip, ela tá te traindo com os outros, eu tô falando. Não. Acredita em mim, acredita em mim. Olha a cara dela, olha a cara dela. Ela parece muito uma conhecida mesmo. Olha ela rindo. Cara de mentirosa mesmo. Tá com cara de mentirosa. Eu tô com galinha de mentirosa. Lagou a menina, mano. Ainda bem que a Chifre abriu meus olhos. Eu tô puta agora. Calma. Ô Clara, o Grayson tá um pouco chateado, nervoso, né? Com essa situação que tem acontecido. Os rapazes estão ligando pra ele. Como é que você faria pra deixar o Grayson mais tranquilo? Ai, gente. Não sei, né? Ele não tá conseguindo nem prestar atenção no que eu tô falando. Acho que ele tá muito nervoso. É que é ruim. Não, não tá. Vamos lá. Clara, o que você faria pra deixar o Grayson mais tranquilo? Calma, o Grayson fica relaxado. Senão vai dar, vai piorar. Vamos lá. Clara, o que você faria então pra deixar o Grayson mais tranquilo? Nossa, não sei. Acho que ele tá muito nervoso, né? Acho que ele tá marinhando junto com ele e ele ficar relaxado. Calma, Grayson. Fica tranquilo. Vai dar certo. Tomaria uma, né? Mas o Grayson tá tomando uma já, Clara. Eu acho que não convenceu essa, hein? Não comprou. Ai, meu Deus. Não sei. Acho que faria uma massagem nele, né? Pra ele relaxar. Aí, finalmente. Alguma coisa. 17 episódios que eu tô muito distraçado. Ô, Bistecone, me responde uma coisa na sinceridade. Gente, amigo, você não mentiria pra mim, né? Tô. Você já ficou com a Emily? Não. É. Não perguntei pra você. É, eu tô respondendo. A internet já tá pra mim. É 7 mil. Só essa coisa. Vamos virar essa página, Júlio. Vamos seguir pra frente. É, por favor. Vai ser dois, cara. Certo? Caraca, Júlio, você tá pesando o clima. O clima estava já pesado. Você continua rebatendo, Júlio. Eu gosto da verdade, cara. Eu gosto da verdade. Você não mentiria pra mim, né? Para, Júlio. Para. Para. O pessoal quer saber. O pessoal quer saber. O pessoal quer saber. O pessoal quer saber. Para. Para, Júlio. Para de pesar o clima. Para. Para, Júlio. O pessoal quer saber, Bistecca. O pessoal quer saber, cara. Para. Para, Júlio. A carinha dela. Pô, não dá. Bistecone, me responde, cara. Eu só quero a verdade. Você já ficou com ela? Sim ou não? Para. Júlio. Para. Para, Júlio. Eu acho que a gente já tem a nossa resposta, né, pessoal? Já tá pesado. A resposta é não. Seu sorriso é lento. Seu olhar é... Esse também é bravo. Seu metralho é maravilhoso. Fico se apaixonando. Mano, ele fala as coisas. Nossa, eu sou distrito. Ainda tem mais tempo, mano. Tem mais tempo. Como é que eu faço para conquistar esse coração dessa princesinha? Eu sou seu príncipe. Você é minha princesinha. Oh, que fofo. Pode continuar, Vando. Tem mais tempo. Ele me dá uma vergonha ali. É ele. Eita. Eu faço de tudo para você. Eu dou meu amor, meu carinho, meu respeito. Uma caixa de chocolate para você. E é meu coração para você. Que legal. Legal. Não dá, cara. Eu fico com muita vergonha ali, vendo ele. Então, agora é a vez da Estela. Ela vai ter 30 segundos também. Vando, quando eu te vi, meu coração disparou. E você recebe quanto por mês? Eu? Oxi! Eu trabalho para mim mesmo. Dá para tirar uma meta legal, entendeu? Eu sou uma mulher cara. A gente tem que pagar, é? Mas aí você está procurando alguém pelo que ele recebe ou pela fidelidade, amor, carinho que ele vai te dar? Pelo que ele recebe. Sério? Sabe você fazer job, não? Não. É, não é faloso. Porque assim fazer isso, na cara de pau, para todo mundo, 8 mil pessoas ver. É porque eu sou sincera. Eu acho que é mais fácil você fazer um job. Não. No caso, então, para mim, sair contigo, eu teria que pagar, então? Não. 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 Teria que fazer o que para conquistar teu coração, então? Tem que ter dinheiro. É uma lógica muito louca, né? É disfarçado, é disfarçado. É, tá ligado? Que bizarro isso, né, cara? Não, mas eu entendo também que tem muita gente que é isso, tá? Muitas mulheres saem com o cara só se o cara tiver dinheiro, só que ela não vai ganhar nada. Só sai pelo status do cara ter dinheiro. Que bizarro. Tá ligado? Tem muita gente que é isso. Por exemplo, ela está querendo um cara que tenha dinheiro aqui. Aí ele falou, ah, mas se eu sair contigo eu vou ter que pagar. Não, tá ligado? Mas ela só quer estar com um cara que tenha dinheiro. Mesmo se ela não ganhar porra nenhuma. Bizarro. Aí você tem que me bancar. Te bancar em quê? Por exemplo. Tá vendo aí o que acontece? O cara sai com a mina, ela se interessa pelo dinheiro dele, ele sai com ela, faz o que quer lá, vai embora e ela depois, ó. Tá ligado? A não ser que ele assuma um relacionamento com ela e tal. É toda. Porque o Vando realmente é um rapaz que sempre é humilhado aqui no programa, as meninas vêm da cara dele. O coitado já foi chifrudo 11 vezes, ele tá direto triste, então as meninas sempre ficam rindo dele, não aceitam a filha do Vando. Então eu queria saber se você é diferente, se vai aceitar ele do jeito que ele é. Aceito, aceito. O Vando parece um cara aqui do Maranhão. Então não vai fazer igual outros meninos não, né? As outras meninas vêm aqui do Júlio, não me chamam, eu mando convite e não respondem. Aí vem outros caras, é, fura oi, né? Outros caras, de outro canto, aí toma. Igual uma menina aí vem e tomou. O cara vai e toma. Aqui não é pra brincar, aqui é pra namoração, não pra ficar machucando. Mano, não dá, mano. Eu não consigo assistir. Eu não sei, uma menina aqui me humilhar. Rir até ficar de joelho, o cachorro tava até de lado da minha perna. E ainda falou que o Vando era um cachorrinho, apelido cachorro solteiro. É, cachorro tristinho, deu esse apelido pra ele. Pô, maldade. E a gente nunca fez isso, né, Vando? Pelo amor de Deus. Humilhação. Nicole, gostou mesmo do Pedro? Tá parecendo um pouco, assim, com a cara meio desanimada, né? Ah, não, é que eu sou tímida. Eu também, eu tô tremendo aqui. Gente, fiquem tranquilo. Pedro, o que você faria pra deixar o clima mais romântico pra ela perder a timidez? Eu acho que eu levaria ela pra jantar, pra gente se conhecer melhor. Gostei. Subir um pouquinho o clima, ter uma conversa mais privada. E nesse jantar, poderia rolar beijos, poderia rolar alguma coisa mais romântica? Ô, por mim? Vixe Maria, com uma menina dessa, depende muito. Mas aí não sou só eu que ganho, né? Aí tem que, as duas partes tem que querer, né? E as duas partes tem que pagar a conta também, Pedro? Não, não. Eu tenho a obrigação de fazer isso. Fogo positivo. Agora eu quero te perguntar, Nicole, o que você gosta de comida? Eu gosto de massa. Massa? Vixe Maria. Tem um restaurante aqui em Maringá. Muito massa. Que mais ela iria me amar, Pedro? Vixe, olha. Eu não quero me sentir muito egocêntrico, mas acho que ela iria me amar também. Ah, não! Ah, não! Ah, é aquela lá, né? A gente já viu um vídeo. Canta comigo, meu Deus! Eu ia amar, David. Na verdade, eu já tô amando. E o primeiro encontro pode ser quando? Por mim, amanhã, hoje e agora. Você pretende ter filhos? Que é o meu... Eu pretendo. Eu pretendo. Pode ser, mas como assim, ter a opção de adotar, né? É, filho, isso também. Se a pessoa não quiser, não tô dizendo outra coisa. Se a pessoa não quiser, tem a opção de adotar, entendeu? Eu sou mãe, eu já sou mãe de pet, eu sou mãe de pet, eu tenho dois filhos. Uma mãe de pet. Mas mãe de pet é meu ovo. Eu também sou pai de pet, mas assim, é... Filho mesmo, tipo, eu quero ter um menino e uma menina. Um criança? Ah, David, eu tenho 23 anos, eu acho que eu tô um pouco nova pra ter filhos. Mas eu pretendo, quem sabe no futuro. Mas eu tomo anticoncepcional pra não poder engravidar, tá? Ah, você toma. Ah, mas é bom parar, né? O David tá cheio dos risques na sobrancelha. Porque aí a gente... É, e a gente ia ter que tentar muito, muito, mas muito, muito. Ó, jogou a verde aí, ó. Mas eu sou bom. E aí, David, ela jogou a verde, só não pegou porque você não quis, tá? Pra entender o que tá acontecendo ali. Mas cara, isso aqui é maravilhoso, cara. Olha, sensacional, olha. Enquanto uns vão pra zoar, outros realmente querem encontrar um amor, que é o caso do Vando ali, o Metalha, né? O Vando me dá muita vergonha ali, né? E realmente, tipo, ele quer encontrar, já sofreu muito na vida. E aí, tipo assim, rola meio que uma conversa, meio que um clima ali, e depois quando ele vai chamar a mina pra conversar de novo, ela não deu nem moral, aí ele fica sentido, pô. É realmente, é chato isso, cara. É bom que ele não consegue falar direito, tá ligado? Se expressar certinho, mas ele tenta, ele gada muito, cara. Ele é. Ele é muito gado, pelo amor de Deus. O sorriso não, quando a mina aparece, o sorriso não sai do rosto dele. É incrível, cara. É, ele fica todo animadinho, né, cara? Muito bom esse, 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 esse quadro traz personagens incríveis pra gente. Tem uns que se tornam fixos, né? Tipo esses aqui, ele, ele tem aparecido mais nos vídeos também. Pô, muito bom, mano. Se você gostou, já sabe, se inscreve no canal, ativa, deixa eu ir pra gente reagir. Tamo junto, é nóis e tchau, tchau. Tchau.